Olá, povo lindo! Estamos aqui na Mediateca. Hoje se realizou o grande workshop com a nossa doutora Eunice Beatriz. Falamos do inácio do autismo. Doutora Eunice Beatriz, quais foram os objetivos desse último? Bem, o workshop tem como objetivo principal ensinar aos pais de como podem identificar os sinais de autismo nos seus filhos e como eles podem, depois de identificar os sinais, começar a atender, ou melhor, a estimular os seus filhos em casa. Onde podem aprender, como podem aprender, fazendo da forma correta. Ok. Paisais que já têm conhecimento que os filhos têm sinais de autismo, mas são aqueles pais que se escondem, não querem aceitar, por medo. Qual palavra, doutora, passaria para esses pais? Olha, papai, mamãe, se alguém te dizer que o seu filho tem algum traço, tem algum sinal de autismo, não fica desesperado. Não me caia isso como um assunto de sete cabeças. Muito pelo contrário, procure prestar atenção se realmente isso é verdade ou não. E se for verdade, ser autista não é o fim do mundo. Procure começar a estimular cedo. Porque o segredo do tratamento do autismo é começar cedo. Começar logo nos primeiros anos. Se fizeres isso, vais evitar problemas no futuro. Até porque, se o filho for estimulado, sendo ou não autista, ele não vai perder nada com isso. Muito pelo contrário, só vai sair a ganhar. Então, estimule sempre. Muito obrigada, doutora Eunice. Muito obrigada pelo trabalho. Foi excelente. Então, você que ouviu a matéria, se tiveres interessada, quer saber mais sobre autismo, por favor, me puxe e eu passo o contato da doutora. Beijinho, Deus abençoe. Obrigada.